Música 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 Ela foi então capturada Música 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 Um espaço exterior Preparada o estado de seu foguete E na terra foi dito a dios Na base, tudo era silêncio Esperando algum sinal Todos aguardando para ouvir Quando Laika começou a latir Roupeu-se então uma grande festa De duas pisadas e champanhe na terra Enquanto Laika, olhando na janela Sozinha a planeta observou Onde três mils are never Onde três mils are never E aí E aí Certa noite, um telescópio No céu, uma luz interceptou Só havia uma explicação Lá em cá, a estrela voltou Portanto, se você tem consciência O humano sacrifica os animais Na terra, existe um tão a menos Que no céu, uma estrela a mais Na terra, existe um tão a menos Que no céu, uma estrela a mais 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 Música 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 Aika 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 Obrigado.